Você já parou para pensar qual a necessidade de estudar sociologia? Meu nome é Marcos Espagola, sou professor de sociologia formado em ciências sociais na UERJ e nesse vídeo vamos conversar um pouco de como essa área de conhecimento pode ajudar a compreender melhor o mundo que nos rodeia. Lembra do iluminismo? Do positivismo de Conte? Se você não lembra, não tem problema, é uma história longa que uma hora eu conto para vocês. Pois é, mas é aí que tudo começa nas ciências sociais. Da mesma forma que o homem compreendeu que a ciência é a única forma de realmente conhecer a natureza que nos rodeia, assim foi com as sociedades que se formaram naquela época. Pensadores como Auguste Conte, Emílio Durkheim, Karl Marx e Max Weber, reconhecido como os pais da sociologia, construíram grandes teorias de como nós humanos convivemos e fundamos as sociedades. Para eles, os senos comuns sobre as relações sociais não eram suficientes para abranger a realidade social humana. E também a história e a geografia não davam atenção para os detalhes, para as engrenagens que moviam os processos e relações sociais. Portanto, eles perceberam a necessidade de aprofundar, através de conhecimentos técnicos e filosóficos, determinadas realidades aparentes, pensando e refletindo sobre as estruturas, os fenômenos e as formas que a realidade em sociedade oferece aos indivíduos. Fazendo uma analogia, pense num prédio. Eles estavam interessados em saber o que deixava o edifício em pé, as bases, os pilares, os vergalhões, como subir nos andares, pela escada, pelo elevador, e até como eram distribuídos esses moradores pelos andares. Se tinham andares de luxo, outros mais pobres, como os moradores viviam, etc. São diversas percepções que podemos ter ao olhar um prédio. Dito isso, as ciências sociais se preocupam em investigar as diversas áreas que formam uma sociedade e os indivíduos que vivem nela, englobando três áreas específicas de pesquisa. A antropologia, a sociologia e a ciência política. Cada área dessa tem focos específicos de busca pela compreensão da nossa realidade enquanto sociedade. A antropologia busca investigar e compreender, em resumo, questões em torno da cultura ou formação cultural, as estruturas, sistemas, redes que estabelecem uma sociedade. A formação das identidades, sensações e sentimentos de pessoas ou grupos. A sociologia busca investigar os fenômenos sociais, as relações sociais ou eventos sociais que tem como agentes ou os indivíduos em sociedades. Por exemplo, as desigualdades, as mudanças de percepções morais, religiosas, entre outros. Ou seja, acompanhar o ser humano nos seus processos de vivência e sociedade. A ciência política busca compreender as ações e os mecanismos linguísticos que utilizamos em sociedade para estabelecermos as relações de poder e hierarquias, a própria política como recurso para negociar interesses próprios ou de grupos específicos, pesquisando sobre construção de narrativas, retóricas ou técnicas argumentativas, sistemas semióticos, mitos, um assunto que eu conto em outra aula. Dessa forma, todo o conteúdo em torno das relações e mediações dos interesses de indivíduos ou grupos. Lembrando que essas áreas são áreas específicas, mas que podem ser utilizadas técnicas em conjunto numa pesquisa. Logo, para compreender um pouco melhor o porquê de determinadas realidades serem como são, é necessário aprofundar nas bases e processos que estão por trás da realidade aparente. Isso é, pensar de forma sociológica. Para compreender um pouco mais de como as ciências sociais aprofundem o conhecimento e como funcionam as técnicas de pesquisa, se inscreva no canal, ative o sino e aguarde o nosso próximo vídeo. Por hoje é só, pessoal. Lembrando que esse vídeo é um grande resumo e vale sempre buscar mais conhecimento sobre os assuntos abordados. Se você gostou, deixa o like. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri